Estou armado nessa guerra de fogo cruzado Fogo cruzado, sobre mim está o manto De manjar, protegendo e guardando Onde quer que eu vá, protegendo e guardando Onde quer que eu vá, sou cantador, guerreiro, mandingueiro Firmo os meus pés nesse terreiro Sou cantador, guerreiro, mandingueiro Firmo os meus pés nesse terreiro Sou cantador, guerreiro, mandingueiro Firmo os meus pés nesse terreiro Sou cantador, guerreiro Firmo os meus pés nesse terreiro O segredo dessa magia é a pureza Rainha do mar, lava toda Toda sujeira que cola no corpo da gente Pela força do ar, equilibrando tudo que está fora Do lugar, equilibrando tudo que está fora Do lugar Sou cantador, guerreiro, mandingueiro Fimo os meus pés desse terreiro Sou cantador, guerreiro, mandingueiro Fimo os meus pés desse terreiro Sou cantador, guerreiro, mandingueiro Fimo os meus pés desse terreiro Sou cantador, guerreiro Fimo os meus pés desse terreiro O segredo dessa magia É a pureza Rainha do mar lavador Toda sujeira que cola no corpo da gente Pela força do ar, equilibrando tudo que está fora Do lugar, equilibrando tudo que está fora Do lugar, sou o cantador, guerreiro, mandingueiro Fico com os meus pés nesse terreiro Sou o cantador, guerreiro, mandingueiro Fico com os meus pés nesse terreiro Sou o cantador, guerreiro, mandingueiro Fico com os meus pés nesse terreiro Sou o cantador, guerreiro Fico com os meus pés nesse terreiro Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Fale-me Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas eu sei o que fez Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez, que a minha ilusão, foi da meu coração Com toda força, por essa moça me fazer feliz Que o destino não quis, me ver como raiz De uma flor de lis, foi assim que eu vi Do nosso amor na poeira, poeira Porto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida E secou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida E secou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida E secou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida E secou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu Valer-me, Deus É o fim do nosso amor Perdoa, perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas eu sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei Que amei, que amei Será talvez Que a minha ilusão Foi da meu coração Com toda força Por essa moça me fazer feliz Que o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de liça Foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Porto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida E secou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida E secou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida E secou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida E secou, morreu Do pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E secou, morreu Do pé que brotou Maria E secou, morreu Do pé que brotou Maria Deixei de lado Deixei de lado esse baixo astral E que acabei se enfrente o mal Que agindo assim será vital para o seu coração É que em cada experiência se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra que se lamentar Sem sua vida Sem sua vida pode encontrar Como o ditado Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver feliz Deixei de lado Deixei de lado esse baixo astral É que acabei se enfrente o mal E agindo assim será vital para o seu coração É que em cada experiência se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra que se lamentar Sem sua vida pode encontrar Quem te ame com toda a força e a dor Assim sucumbirá a dor Tem que lutar, tem que lutar Não se apater Só se entregar A quem te merecer Não me soldando nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver feliz O meu conselho é pra te ver feliz O meu conselho é pra te ver feliz Eu espero em rodar Eu espero em causa da cabeça É isso Tem que te ver nenhum Agora é bom Olá meus mais amigos Olá meus novos amigos Olá meus novos amigos Olá meus amigos novos em bom português em português obrigado pelo convite meu amigo, meu irmão Gustavo thank you for your presence here good ideas about culture, about questions indígenas about life, about people in the America Latina, Latin America anyway, congratulations I have a very very feeling here alright, welcome I have a very O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O louco foi feito de samba De samba pra gente samba Mas quando Quando eu não puder Pisar mais a avenida Quando as minhas pernas Não puderem mais aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba Meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo samba E a escola perdendo leão Mais um carnaval Antes de me despedir Desse sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Desse sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O louco foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O louco foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O louco foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O louco foi feito de samba De samba pra gente samba Mas quando Quando eu não puder Pisar mais a avenida Quando as minhas pernas Não puderem mais aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba Meu anel de bão Entrego a quem merece usar Eu vou ficar No meio do povo sambão E a escola perde amanhã Mais um carnaval Antes de me despedir Desse samba está mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Desse samba está mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O louco foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O louco foi feito de samba Samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O louco foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Vou baixar na casa de Irene E fazer com o meu samba a canção Eu vou baixar na casa de Irene E fazer com o meu samba a canção Eu vou baixar na casa de Irene E fazer com o meu samba a canção Eu vou baixar na casa de Irene E fazer meu samba canção Eu vou baixar na casa de Irene E fazer meu samba canção Eu vou levar, vou levar de volta o seu pandeiro Onde todo partideiro vai buscar inspiração Ela que enxuga o meu pranto Ela que me firma pra Xangô A tarde marca mais um novo encontro É que ela quando chama eu vou Eu vou baixar Vou baixar na casa de Irene E fazer meu samba canção Eu vou baixar na casa de Irene E fazer meu samba canção Eu vou baixar na casa de Irene E fazer meu samba canção Eu vou baixar na casa de ele E fazer meu samba canção Eu vou levar, vou levar de volta o seu bandeiro Onde todo parte inteiro vai buscar inspiração Ela que enxuga o meu pranto Ela que me firma pra Xandô A tarde marca mais um novo encontro É que ela, quando chama eu vou É que ela, quando chama eu vou É que ela, quando chama Ah, eu vou Viva as mulheres É uma música para as mulheres, as nossas companheiras Sem as mulheres o mundo seria impossível Obrigado mais uma vez Valeu, eu vou aqui Música Música Vou me banhar no mar E a festa de Emanjá Rainha absoluta do lugar Vou me banhar Vou me banhar No mar E a festa de Emanjá Rainha absoluta do lugar Vou me banhar Olha o mar Olha o mar Mar leva consigo as dores Desapar Desaparei Imesso de sabor Olha o samba Alegra boca Que não sorria Triste pelas lutas do dia a dia Alegra boca Que não sorria Triste pelas lutas do dia a dia Vou me banhar Vou me banhar Vou me banhar No mar E a festa de Emanjá Rainha absoluta do lugar Vou me banhar Vou me banhar No mar E a festa de Emanjá E a festa de Emanjá Rainha absoluta do lugar Olha o mar 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 Imenso espelho d'água Às vezes Reflete mal e soma De um coração Em aperto Coisas que a vida não dá jeito Um coração Em aperto Coisas que a vida não dá jeito Vou me banhar Vou me banhar No mar E a festa de Emanjá Rainha absoluta do lugar Vou me banhar No mar E a festa de Emanjá Rainha absoluta do lugar Foi me banhar Foi me banhar No mar E a festa de Emanjá Rainha absoluta do lugar D'áxplê 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 Legenda por Sônia Ruberti